No vídeo de hoje, vou compartilhar uma técnica muito simples e poderosa com a qual você pode se conectar facilmente com a energia do dinheiro repetindo um único número, segundo a numerologia. Esse número é o 8, já que, ao girá-lo, ele se torna o símbolo do infinito. Ao repetirmos este número várias vezes, estamos fazendo com que o dinheiro chegue limitadamente em nossas vidas. Antes de repetir este poderoso número, faça várias respirações profundas até que sua mente esteja completamente relaxada. Uma vez que você se sinta em paz, repita comigo, 888, eu recebo dinheiro de fontes infinitas. 888, eu recebo dinheiro de fontes infinitas. 888, eu recebo dinheiro de fontes infinitas. Repita este número junto com esta afirmação até que você esteja convencido de que está afirmando uma verdade. Se fizer isso, oportunidades para enriquecer facilmente surgirão rapidamente. O dinheiro virá para você em uma avalanche de abundância. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe com sua família e amigos. Desejo-lhe sucesso e abundância.